Pegou muito fogo, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Antes de tudo, quero que você, mano, deixe seu like, comente, compartilhe Me siga nas redes sociais, Kiro UFC E vamos reagir, mano, agora pegou muito fogo, como a gente disse no início do vídeo Pegou muito fogo, Prado vs Vinicius ZN Eita, eita O cara de Pernambuco tá embaçando, hein? Tá embaçando, hein? Tá embaçando aqui com os monstros, os monstros de São Paulo Vamos lá, mano, vamos reagir aqui Vinicius ZN vs Prado, tá ligado? Segunda fase do Ana Rosa E vamos lá Em breve vai ter novas batalhas aí Então quando sair as novas batalhas, eu vou estar reagindo pra vocês também, demorou? Então vamos reagir aqui, hein? 3, 2, 1 e play 2, 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 2, 1 e play Pegou muito fogo, muito fogo Muito fogo Estou lembrando do Stories, acho que foi do Mike Mano Alva Alva Mano, meu Deus This is a new album Parece muito, mano Meu Deus Mãozinha pra cima, né? Aquela vibe transmitir aqui da mão pra vocês O que tem duas opções? Qual quiser vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer ou vai matado? Vou 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 Frade Prado, se eu te faço de prego, é porque você vai ser prisado Hoje é tipo justiça divina, eu sei que você vai ser castigado É porque eu vim pra essa batalha, que é uma arma, mas eu tô com vang É tipo auto da culpa descida, você morre sem bolsa de sangue Hoje eu vou te abrir igual taxidermista Porque eu sou artista, eu cansei dessa vida de fato e sem entrevista Você é um vacilão, você é um Zé Mané Eu sou um prego, bota no chinelo pra tu não machucar seu pé Mano, cê não entendeu que eu tenho cultura e eu tenho postura Não prego, eu piso, que eu não sou confuso e eu já nasci com a acupuntura Cê não tem construção, cê não tem consciência, cê não tem formação O seu melhor argumento é não me responder e depois me chamar de vacilão Porque cê é vacilão e eu vim tacar o terror Você fala que você vai pisar no tradão como fosse superior Tá suave? Com certeza, você vai para o IML Me chama de prego e pisa em mim até minha ponta invadir tua pele Mano, cê vai invadir, a ferida vai sarar Onde eu vou melhorar, esse sangue vai estancar e você não vai curar Sabe por quê? É porque o meu fistal é avacalho O teto é no que sente a dor, esse reverso vai ser o ao contrário Eu não entendi, pra mim eu sou moleque rude Cês sabem por quê? Porque eu sou a cura pra problemas de saúde E eu vou te bater, tá ligado parceiro? Que você já não pensa? Pra quem tá doente de fama, eu sou a própria doença Mas eu não tô doente de fama, tô doente de grana Porque meu bolso tá vazio Mano, cê não entende a rima, cê não entende o drama Por isso que não é sutil Cê é o problema pra saúde Pra saúde é a solução Então vai no bolso buscar cura Que a batalha tá sem formação Eu jogo essa informação É o Zonzinho no ataque Cê tá mostrando porque cê é um vacilão Quem já nasceu com dinheiro é só boyzão Ninguém da plateia Então se o seu bolso tá vazio Também tá vazia suas ideias Eita Duvidoso Frado É, duvidoso 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24... Eu vi nesse zendo Ele respondeu bem também, tá ligado Querendo ou não Ele a gente construiu ali Pá Fez o nosso perio Bem bom, tá ligado O Prado também mandou mim, mano Mas acho que deu bem nisso em L Eu acho, sem percepção, né Tipo É que o Vinicius ZN, o Prado respondeu bem O Prado tocou bem, o Vinicius ZN respondeu bem, tá ligado Abaixa o tom, hein Abaixa o tom, hein Abaixa o tom Muito obrigado Abaixa o tom, hein, caralho Caraca, esse grito tão ruim, velho O que é isso? O que é isso? Ó o breakzinho, ó o breakzinho O beatzinho, mãe Isso é louco Batalha, dona Ota, que todo mundo ama Eita, dona Ota, que todo mundo ama Eita, caralho Eita, caralho Mano, não caí, caralho Não caí, caralho Ô, 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 ô Ô, ô, ô Com só no Paulista você vai ser pisado Na cidade, sim Do coração quebrado, por mérito o quadrado Você falou de informação, mas você não toca assustado Porque depois dessa não sai Vindo só informativo pra quem tá desinformado Mas você que me entendeu Mede mais no primeiro Então o problema tá na sua mente Sabe por que você não me entendeu Por que suas frases, elas não são teus parentes Mano, eu tô no solo paulista Pessoal, que bagulho engraçado Você quer minimizar na sua terra Mas eu que construí teu estado Muito bom, muito bom Caraca, caraca 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 Não liga o que você tá falando, eu não tenho parcela na trupa Eu também cresci na favela, criado nos becos, julgado por nada Mas tem gente que tem a parcela igual e me julga com a própria palavra Com a própria palavra, milhão não tem apronto, eu confronto O que pode é bater com você, eu sempre te desconto Sabe por que a vida são muitas vitórias, são dores e vitórias Porque você não tava no tempo da dor, mas pode ajudar no tempo da melhora Vinicius ZN, é o nome dele Agora, terceiro round, terceiro, terceiro, terceiro É isso, mano, que round bom Meu Deus Vinicius ZN mandou muito, 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 barço Cara, tem gente demais Inclusive, se vocês não chegaram a ver O vlog, ele participou do meu vlog, o Vinicius ZN Então, confere aí o vlog da última temporada Da última Da primeira temporada Da final da primeira temporada Na batalha da aldeia É, meu Deus, olha a dicção Enfim, confere lá que o Vinicius ZN participou É isso, confere lá Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você é muito mais escuro Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai ter um vlog, vlog, vlog Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Por favor, por favor, já É só dar seu suspeito na batalha É do seu poste e da sua informação E eu falo sobre bom, sobre volta, mano Essa é a minha opção Se você não entende do assunto Mas escolha o CNC Então melhor você volta a página Porque tem um motivo pra nós estar aqui Claro, com certeza cê pode falar da sua dor se tiver rimando contra o Prado Mas cê parou pra pensar que esse teu argumentinho contra mim podia ser contra o Senado Eu, não nasci no berço de ouro, paguei o preço da minha fama Também não tive um cavalo branco com o Napoleão Eu também saí da mesma lama Mano, cê não tem essa mesma lama, cê não tem sido o mesmo drama É por isso que você cê tá falando Mas eu vou tá com o governo, cê tá sentindo a dor porque essa dor também tá te faltando Mas a vida é assim, Prado, não é você que grita, que fala e debocha Mas essa batalha é de sangue, nem sempre um assunto é só o que nós gosta Claro, eu sei que cê tá falando de algo que não gosta Mas com certeza eu também não gosto de me tá ouvindo O que que eu vou falar como resposta? Seu assunto é falar da minha pele, seu assunto é falar pelo passado Cê não quis quem tem, foi o povo da antiga, nenhum deles tinha sobrenome fraco Eu não te chamei de branco, falei sobre o preto, você que tá se ofendendo Mano, cê é sobre batalha, habitualmente, quando cê tá te sofrendo A minha dor é grande, que é por isso que eu me sinto sutil Nunca eu vou deixar de falar sobre racismo Pois todo dia isso é um desafio Caraca! Eu não vivo sobre o que eu tô falando Eu não vivo sobre o que eu tô me vendo Eu não vivo sobre o que eu tô me vendo Eu não vivo sobre o que eu tô me vendo Eu não vivo sobre o que eu falo que não tá se importando Eu não sabe por que no meu comentário Pra quem tá me escutando, ele tem valor O que que você ama, você ia sentir bem Mas como é sobre velho, você não se acasou Eu não vou por ela Ai gente tá com os homens já pensei com o bem E desde aquele que a gente morre, você já faz a gente freguet Eu sei que o seu povo sofreu, e o seu povo é gente da gente E o seu povo é gente da gente, mas eu sou um MC como você Você fala como se eu tivesse fardado na sua frente. Bom, vamos lá. Antes aqui da rotação, Vinícius Zen. Véi, que que foi isso? Segundo round top. Terceiro round top. Se destacou muito, tá ligado? Deu primeiro round e ainda achei que deu Vinícius Zen. Não sei por que eu ia ter que ir com o Carugus na cabeça, tá ligado? Eu achei que deu Vinícius Zen no primeiro round, mas... Mano, que terceiro round top. Segundo round top do Vinícius Zen. Muito bom. O Pará também me engolou bem, mano. Só que, tipo, Vinícius Zen consegue desagradar muito mais, assim, em cima do tema. Nossa, sensacional, véi. É, realmente, pegou muito fogo, mano. Pegou muito fogo, de fato. Se você não for conferir o meu vlog, lá vai conferir que o Vinícius Zen participou, tá ligado? Então é isso. Confere lá, dá um apoio, deixa o seu like, comente, compartilhe. E aí, eu sou, ó. Esse moleque é muito inteligente, velho. Zé, de fato, é muito inteligente demais, véi. Demais, 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 demais. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo, né? Que nem eu disse, mano. Vinícius Zen conseguiu entrar num tema muito bom, tá ligado? Eles entraram num tema ali que o Vinícius Zen soube construir informações muito boas, tá ligado? Que top, mano, ver isso, de verdade, incrível demais, tá ligado? Porque o Vinícius Zen conseguiu transplarecer as coisas ali, mano. Trazer informações muito boas, dialogos que, tipo assim, o Pará não conseguiu rebater. Então, tipo, de fato, o Vinícius Zen saiu por cima nisso, tá ligado? Mas o Pará, por sessão, também rima muito e nessa batalha também rimou bastante, tá ligado? E é isso, topzera, mano. Eu vi o Vinícius Zen rimando aqui. Primeiro, acho que foi o primeiro react que eu fiz da batalha do Vinícius Zen. Então é isso. Eu já tinha feito react da batalha do Prado, mas o Vinícius Zen ainda não. E é agora que eu fiz pra vocês. Então, mano, top demais, Vinícius Zen. Você é bravo, moleque. Demais, batalha top. Mano, muito incrível, incrível, incrível. Por completo, assim, por completo. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, convite, compartilhe. Me siga nas redes sociais, Kiro UFC. Até o próximo vídeo e falou. Tamo junto aí, se cuida aí. É nóis.